No meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só? Não, só, até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver sem mim Isso, a vida não tem graça Só, parece que nada se encaixa Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Isso, a vida não tem graça Só, parece que nada se encaixa Só, vem aqui E só, a vida não tem graça Só, parece que nada se encaixa E só, vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais outputs Eu vou te amar por mais uma vez Meu porta-retrato tá sem sua foto Seu Rodrigues, oh, faiantão ferrada Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não cura mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não cura mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós 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 Sua mensagem vazou Ela mandou E foi parar no celular Do meu grande amor Tudo começou De uma simples conversa Uma mensagem você me mandou Junto com uma foto sua Tão linda Tão linda Que despertou em mim Uma vontade louca de te procurar Responde sua mensagem no meu celular O que eu não esperava aconteceu Um print da conversa entre você e eu Você postou Sabido do meu compromisso Sua mensagem vazou Ela mandou E foi parar no celular Do meu grande amor Acabou Foi você quem chegou Já não te quero mais Uma vontade louca de te procurar Uma vontade louca de te procurar O que eu não esperava O que eu não esperava aconteceu Um print da conversa entre você e eu Você postou Sabido do meu compromisso Sua mensagem vazou Sua mensagem vazou Relandou E foi parar no celular Do meu grande amor Do meu grande amor Acabou Foi você quem chegou Sua mensagem vazou Relandou E foi parar no celular Do meu grande amor Acabou As consequências foram demais Relandou Relandou E foi parar no celular Do meu grande amor Acabou Foi você quem chegou Já não te quero mais Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Paco dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer essa mulher Sete da manhã estou chegando em casa Na minha mão um copo de cachaça Mas a realidade agora vai doer Quando eu entrar no quarto e não ver você Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Paco dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer Cheguei na balada, já fiz amor Bebi whisky, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz em tudo e mais um pouco Estou quase louco e investi no prazer Ainda não consegui te esquecer Cheguei na balada, já fiz amor Bebi whisky, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz em tudo e mais um pouco Estou quase louco e investi no prazer Ainda não consegui te esquecer Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Paco dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer essa mulher Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Paco dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer Cheguei na balada, já fiz amor Bebi whisky, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz em tudo e mais um pouco Estou quase louco e investi no prazer Ainda não consegui te esquecer Cheguei na balada, já fiz amor Bebi whisky, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz em tudo e mais um pouco Estou quase louco e investi no prazer Ainda não consegui te esquecer Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pago dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer essa mulher Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pago dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer essa mulher Pra esquecer o amor dessa mulher É, o que cê ganha sempre me iludindo Não merecia amar se perdoei E em te perdoar errei mais uma vez É, o teu fracasso foi amar você A gente apanha pra ensinar sem bater E já tô aprendendo a te esquecer Seu sentimento é uma farsa, farsa, farsa Você não vale nada, nada, nada Coração descartável Seu amor é miserável Seu sentimento é uma farsa, farsa, farsa Você não vale nada, nada, nada Coração descartável Seu amor é miserável É, o que cê ganha sempre me iludindo Não merecia amar se perdoei E em te perdoar errei mais uma vez O meu fracasso foi amar você A gente apanha pra ensinar sem bater E já tô aprendendo a te esquecer Seu sentimento é uma farsa, 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 farsa Você não vale nada, 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 nada Coração descartável Seu amor é miserável Seu amor é miserável Seu amor é miserável Eu desejo que ninguém te chame de rainha Que a boca que você beijar depois da minha Eu desejo que não te dê prazer Eu espero que você encontre morte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele mas pensando em mim Pode falar que praga de amor não pega Cuidado pra seu coração não vacila Fastiga e reza Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga de amor não pega Mas sei que em qualquer hora vai se descuidar Nem pica, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Seu Rodrigues, a paixão ferrada Eu espero que você encontre morte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele mas pensando em mim Pode falar que praga de amor não pega Cuidado pra seu coração não vacila Fastiga e reza Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga de amor não pega Mas sei que em qualquer hora vai se descuidar Nem pica, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Pode falar que praga de amor não pega Pode falar que praga de amor não pega Cuidado pra seu coração não vacila Fastiga e reza Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga de amor não pega Mas sei que em qualquer hora vai se descuidar Nem pica, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Oh 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 Alva, a culpa é toda sua, se você é de em casa e de na água, por que foi procurar na rua? Se é Rodrigues, a paixão ferrada! Agora já é tarde pra falar de arrependimento, pra você só lamento, agora chora todo santo dia, com saudade da família Eu vou contar tudo na frente do juiz, que separação eu nunca quis, eu vou contar, você vai ver, que a traidora foi você E de na uva, a culpa é toda sua, se você é de em casa e de na água, por que foi procurar na rua? E de na uva, a culpa é toda sua, se você é de em casa e de na água, por que foi procurar na rua? Agora já é tarde pra falar de arrependimento, pra você só lamento, agora chora todo santo dia, com saudade da família Eu vou contar tudo na frente do juiz, que separação eu nunca quis, eu vou contar, você vai ver, que a traidora foi você E de na uva, a culpa é toda sua, se você é de em casa e de na água, por que foi procurar na rua? E de na uva, a culpa é toda sua, se você é de em casa e de na água, por que foi procurar na rua? E de na uva, a culpa é toda sua, se você é de em casa e de na água, por que foi procurar na rua? E de na uva, a culpa é toda sua, se você é de em casa e de na água, por que foi procurar na rua? E de na uva, a culpa é toda sua, se você é de em casa e de na água, por que foi procurar na rua? A consciência me faz lembrar, quantas vezes deixei e voltei, coração cachorro quis voltar Agora eu tô sofrendo manso, por causa dela eu tô roendo o osso Se eu te contar, cê não acredita, a minha tipirona é a doce de pinga Agora eu tô sofrendo manso, por causa dela eu tô roendo o osso Se eu te contar, cê não acredita, a minha tipirona é a doce de pinga Quanto mais tento não pensar, a consciência me faz lembrar Quantas vezes deixei e voltei, coração cachorro quis voltar Agora eu tô sofrendo manso, por causa dela eu tô roendo o osso Se eu te contar, cê não acredita, a minha tipirona é a doce de pinga Agora eu tô sofrendo manso, por causa dela eu tô roendo o osso Se eu te contar, cê não acredita, a minha tipirona é a doce de pinga Caiu cerveja no meu celular de novo E outra vez fiz o papel de bobo O telefone doido, doido pra me constranger Não sei se eu pego e desligo ou fico parado ouvindo sua voz no outro lado da linha Não liguei pra você, uma estrela destravada com bebida é casinha Já que é pra sofrer Vamos fazer assim Eu bebo por você, você bebe por mim A gente bebe, bebe, bebe Vem cantar essa canção comigo Se eu Rodrigues, meu amigo, cê é pra sofrer Já que é pra sofrer Vamos fazer assim Eu bebo por você, você bebe por mim A gente bebe, bebe A gente tenta, tenta e não se esquece Já que é pra sofrer Já que é pra sofrer Vamos fazer assim Vamos fazer assim Eu bebo por você, você bebe por mim A gente bebe, bebe A gente tenta, tenta e não se esquece E a gente bebe E a gente bebe, bebe A gente tenta, tenta e não se esquece Senhor Rodrigues Oh, paixão ferrada Chora não que passa Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Vem cantar comigo Meu parceiro Caio Costa Eu tenho que viajar Trabalha longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meu sonho Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida Se cuida minha vida Se cuida minha vida Lá vou eu Com certeza Com certeza Oh, paixão ferrada Chora não que passa Obrigado meu irmão Valeu Céu Rodrigues Seu Rodrigues Oh, paixão ferrada Chora não que passa Não vou ficar nessa De ficar por ficar Quero alguém pra me dar amor E que eu possa lhe amar Não sou de chorar Me humilhar por um alguém Quero alguém que me faça feliz E que eu faça feliz também Pare, pense Não quero te amar Apenas por um instante Pare, pense Eu quero te namorar Não quero ser seu picante Pare, pense Não quero te amar Apenas por um instante Pare, pense Eu quero te namorar Não quero ser seu picante Não vou ficar nessa De ficar por ficar Quero alguém pra me dar amor E que eu possa lhe amar E que eu possa lhe amar Não sou de chorar Pare, pense Eu quero te namorar Não quero ser seu picante Pare, pense Não quero te amar Apenas por um instante Pare, pense Eu quero te namorar, não quero ser seu picante Pare, pense, não quero te amar Apenas por um instante Pare, pense, eu quero te namorar Não quero ser seu picante Pare, pense, não quero te amar Apenas por um instante Pare, pense, eu quero te namorar, não quero ser seu picante Eu tô te ligando, amigo, pra te confessar mais uma vez E não é novidade, outra vez o assunto é sobre minha ex Ela perdi um tempo e nesse tempo eu não fiquei com ninguém Mas ela fez diferente, esqueceu da gente e já tá contra alguém Falando de amor, em outro abraço, tentando esquitar o que ainda deixou E nós dois, tava me enganando, me perdi um tempo pra crescer na outra Falando de amor, em outro abraço, tentando esquitar o que ainda deixou E nós dois, tava me enganando, me perdi um tempo pra crescer na outra O tempo todo, ela tinha outro Ela perdi um tempo e nesse tempo eu não fiquei com ninguém Mas ela fez diferente, esqueceu da gente e já tá contra alguém Falando de amor, em outro abraço, tentando esquitar o que ainda deixou E nós dois, tava me enganando, me perdi um tempo pra crescer na outra Falando de amor, em outro abraço, tentando esquitar o que ainda deixou E nós dois, tava me enganando, me perdi um tempo pra crescer na outra O tempo todo, o tempo todo Falando de amor, em outro abraço, tentando esquitar o que ainda deixou E nós dois, tava me enganando, me perdi um tempo pra crescer na outra O tempo todo, o tempo todo, ela tinha outro